Você já comprou uma pasta americana, retirou ela da embalagem e ela começa a rachar na hora que você está sovando? Já te aconteceu isso? Pois é, galera! O conselho que eu te dou é o seguinte, guarda essa embalagem, liga para o saque da empresa e faça um monte de reclamação, porque com certeza eles vão te ouvir e vão te repor essa pasta americana. Mas agora o mais importante não é você economizar no preço na hora de comprar a pasta americana. Existem milhões de marcas de pasta no mercado e você tem que comprar aquela pasta que já está há anos no mercado. Não adianta nada comprar uma pasta barata que acabou de entrar no mercado e que ainda está em fase de teste. Isso é muito importante. Até mesmo com pastas muito antigas no mercado, às vezes por algum problema na hora do preparo, na empresa, acaba dando problema naquele lote, mas aí você liga lá para o saque da empresa que eles vão te dar todo o auxílio. E eu hoje vim aqui te auxiliar a você dar um jeito urgente na sua pasta. Vai que você está fazendo um bolo e não tem nada aberto naquele dia que você está preparando o bolo, em cima da hora, deu um problema e aí você conserta a pasta americana. Mas que fique bem claro, é legal que você não esteja cobrindo esse bolo com nada tipo doce de leite, chocolate, porque senão vai acabar sujando demais a pasta para você retirar e lavar a pasta com água, como eu vou te explicar. Essa questão de lavar a pasta com água para dar um jeito não é uma receita. É uma dica que eu já faço há muito tempo e que tem funcionado. Até mesmo nas minhas aulas presenciais, às vezes eu socorro os alunos lavando essa pasta, sovando bem e ela volta ao normal. É como se estivesse hidratando a pasta. A água não faz bem para a nossa pele, para o nosso corpo e para a pasta americana também e eu descobri isso. Bom, gente, não tem uma medida exata de água e nem de açúcar é impalpável para você pôr. Mas eu vou te deixar um exemplo muito importante. Aqui hoje no vídeo eu vou trabalhar com 500 gramas de pasta americana danificada. Totalmente ruim. 500 gramas, aí você começa colocando 50 ml de água, temperatura ambiente e vai sovando. Ela tem que ficar bem mole para você colocar um pouquinho de açúcar é impalpável até ela dar o ponto que não venha mais grudar na sua mão e finalizar com gordura hidrogenada. Aí está pronto para você esticar. Eu te garanto que ela não vai rachar e aí vai ficar muito legal. É um socorro de última hora. Tá bom? Assiste aí o vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar essa dica. Um beijo para você no seu coração. Bom, galera, o processo que eu vou fazer aqui agora é muito simples, mas muito eficaz. Eu já faço isso há anos, como eu falei no início do vídeo. Aqui eu tenho uma água, não tem uma quantidade exata de água, você vai usando o necessário até dar o ponto na pasta. Aqui eu tenho açúcar impalpável, aqui eu tenho uma trouxinha de açúcar impalpável também e aqui eu tenho gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada tem que ter, não pode faltar, ok? E aqui eu separei 500 gramas de pasta americana. Essa aqui não é uma pasta americana caseira, é uma pasta industrializada que está ruim. Ela está muito rachando, esfarelando, grudando, colando nas mãos, enfim. Então nós vamos dar um jeito para recuperar essa pasta, seja ela branca ou até mesmo colorida. Primeiro, antes de lavar a pasta, eu vou começar a sovar essa pasta. Você pode perceber, ela está toda pegajosa, totalmente ruim, tá? Como se ela tivesse perdido o ponto. Como você pode observar bem aqui, eu mexo na pasta e ela não dá liga. A pasta está muito ressecada. Isso pode ocorrer, você deixou ela em uma embalagem não adequada ou sem estar embalada e aí ela fica ressecada ou melosa demais, tá? E não dá liga de jeito maneiro. Olha aqui, ela fica toda parecendo uma farofa. E agora que vem o grande lance da água. Por mais que você mexa, eu vou mexer mais um pouco para você ver, ó. Ela não te dá um ponto legal, tá? Ela fica muito ruim de trabalhar e se você for esticar uma pasta dessa, ela vai rachar no seu bolo. Está cheio de caroços aqui, cheio de gruminhos. Então vamos começar agora. Eu vou pegar a pasta e vou fazer assim, ó. Vou começar a dar banho na pasta, tá? Eu vou tirá-la daqui, vou colocar a pasta aqui, ó. E vou jogar um pouquinho de água nela. Bastante, né? E agora, vamos mexer. A mão tem que estar bem limpa, tá, pessoal? Não adianta colocar luva nesse processo aqui, tá? É água filtrada e vamos banhar a pasta nessa água. Até ela ficar bem mole, aí ela vai te pedir açúcar impalpável. E para finalizar, gordura hidrogenada. O grande lance aqui é você mexer bem a pasta. Com esse tanto de água que eu coloquei aqui, ela vai ficar como se fosse uma pasta americana caseira e mole. E aí é que é o grande lance, aonde você vai dar o ponto nela com um pouquinho de açúcar impalpável. E gordura hidrogenada na finalização, tá? E aí eu tô mexendo bem, ó. Ainda tem água lá no fundo. Nós temos que deixar ela bem úmida para poder dar o ponto. Eu vou mostrar isso para você. Vou forrar um bolo aqui para você ver como o efeito é bem legal. Como você pode observar aqui, ó. É meio melecoso assim mesmo, pessoal. Imagina que você tá fazendo uma pasta americana caseira. Só que essa aqui é uma pasta industrializada. Olha aí o fundo, ó. Já não tem mais água. E agora eu vou retirar e vou começar a mexer essa pasta na minha bancada. Legal, sua pasta começou a querer rachar, você começou a manipular a pasta e viu que ela tá ruim de trabalhar. Faça isso, que é um grande macete que eu já faço há anos e que dá muito certo. Você tem que deixar a pasta bem molinha para dar o ponto bem legal nela de novo. Ficou terrível aqui na mesa. É assim mesmo. Imagina que você tá fazendo uma pasta americana caseira, tá bom? Muito bem. Com as mãos limpas, agora você vem com essa espátula, seja de plástico ou de ferro, e vem unindo essa pasta da bancada para o centro. E agora nós vamos trabalhar com o açúcar impalpável, pessoal. Quando eu abro uma pasta americana, seja ela industrial, tiro ela da embalagem e vejo que a pasta vai me dar problema, às vezes ela tá muito ressecada, a água é a grande solução. Olha que não foi ninguém que me ensinou, gente. Eu já faço isso há anos e dá muito certo. A primeira vez foi porque eu peguei uma pasta, ela tava muito ruim, e aí ela começou a me estressar, me deu vontade de tacar na cabeça do dono do fabricante, mas aí eu pensei bem, e aí eu coloquei a água. A água, como ela é uma fonte de hidratação do nosso corpo, eu pensei, a água também hidrata a pasta e com certeza vai melhorar. E deu certo, olha aqui, ó. Bom, agora, açúcar impalpável. Já vou deixar de antemão, falando aí pra vocês, que não existe, gente, como eu falei no início do vídeo, não existe uma quantidade exata de água. Você coloca água. Se você puser muita água, sabe o que vai acontecer? A pasta vai ficar muito mole e vai te pedir muito açúcar impalpável. Então tem que dosar aos poucos, você vai sentindo aí no decorrer do processo. A mesma coisa vai acontecer aqui com o açúcar impalpável. O açúcar também você vai colocando até ela não grudar mais na sua mão. Agora, nessa etapa aqui, olha, você vai pegar a sua trouxinha de açúcar impalpável ou maisena. Aqui você já pode colocar até a maisena. No início, eu prefiro colocar açúcar impalpável porque a maisena, se eu colocar a maisena no lugar do açúcar impalpável, no início, ela vai deixar a sua pasta muito ressecada. Mas aí aqui, ó, pra mim tirar um pouquinho a umidade da pasta, eu já coloco a minha trouxinha de maisena e aí eu venho sovando a pasta. E olha como é que a minha pasta já tá bem legal, ó. Nem parece aquela pasta que tomou um banho, né? E agora, pra finalizar, eu vou colocar a gordura hidrogenada e vou esticar em cima de um bolo fake pra você ver que não vai apresentar nenhum tipo de rachadura. Independente se seja bolo fake ou bolo de verdade, tá? E você pode tingir com corante em gel e sempre que for guardar, bastante filme plástico e fora de geladeira, hein? Nada de refrigeração, ok? Como você pode observar, eu já limpei a nossa bancada. Agora, vamos continuar sovando. Você pode ver, ó, a pasta já não gruda mais. Eu só vou dar uma lubrificada nela com gordura hidrogenada antes de começar a esticar para forrar o bolo. Aqui eu tenho gordura hidrogenada. Eu vou passar um pouquinho de gordura hidrogenada nas mãos. Bem pouco, pessoal. Olha aqui, ó. Como se fosse uma pomada. Só pra poder lubrificar a pasta. Você tem que perceber também, pessoal. Tem que ser uma coisa de percepção. Às vezes a tua pasta, ela tá ressecada, mas ela não tá precisando nem que você lave, como eu fiz aqui com água. Só colocar gordura hidrogenada já soluciona o problema. Só se ela estiver muito, muito, muito ruim, como estava a minha aqui, toda esfarelando, aí você apela pra água, ok? Quero deixar bem claro isso. Às vezes a pasta não tá precisando tomar um banho, digamos assim. Mas sim de uma boa gordura hidrogenada pra poder ela ficar lubrificada, tá bom? Muito bem, a pasta já tá pronta. Agora eu vou esticar ela em cima de um silpate. Se você não tiver silpate, ok. Que é aquele silicone pra poder a pasta não grudar. Se você não tiver, tudo bem. Vamos lá, então. Não sei porquê, você caminha assim, vive a chorar, em cima e sem direção. A procurar alguém que te faça feliz e preencher o vazio do seu coração. Conhece alguém que goste mais, muito mais em você. Conhece alguém que vai mudar a sua história. Outra dica que eu vou dar pra você é muito legal você ter duas desempenadeiras. Uma pra alisar em cima e a outra na lateral. Pra que de forma alguma você venha alisar o seu bolo, seja com pasta americana ou com glacê mármore com as mãos. Até porque a mulherada tem unhas grandes, às vezes, e aí acaba deixando marquinhas desagradáveis no seu bolo. Pois é, galera, aí está o nosso bolo forrado com a pasta americana que eu lavei com a água. Faça isso e você vai ver que é muito bacana, parece até uma mágica. Sucesso aí nos seus bolos, que dê tudo certo. Cruze os dedinhos e com certeza vai dar. O nome desse amigo é Jesus. Que não tem que ser mais. Muito mais em você. Conheço alguém que vai mudar. A sua história que ele te faz sorrir e cantar.